Olá amigo, Salles Armeiro fazendo teste de pistolas, meus irmãos da área de segurança Inclusive são pistolas TAUS, uma TH-40, uma 640 PRO e uma 838 AC São pistolas que vieram simplesmente para poder fazer uma verificação Essas duas, eu fiz uma avaliação, fiz amaciamento e alinhamento completo Porém, vou atirar com os dois primeiros Vou atirar primeiro com a do meu irmão Futo Oficial Oliveira Vamos fazer aqui três disparos, simplesmente para me sentir a água da Oliveira Certo? E depois vou atirar com o Estevam e farei o próximo vídeo com o Rodrigues que é para dar certo Vou começar aqui a brincadeira Pessoal, mais uma vez, Salles Armeiro da latainha Colocar munição direto na câmara Não danifica a arma Isso é um mito mentiroso Vou fazer um disparo E passar para o Oliveira fazendo a realidade Dois disparos com a jogueira Senhores, quem não cuida da sua arma não tem segurança Quem não cuida da sua arma não tem segurança Estrave No quadro Alimente de novo Alimente Alimente de novo 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 Vamos para 640 Mesmo bico Coloquei o ingresso na carreira Não vou colocar o carregador Como eu fiz na outra Aí você vem na noite e fala E fica um para ele Está certo? O carregador está fora Já não coloquei o carregador Como não coloquei na outra Porque geralmente gera esse problema Aí o carregador diz assim Defeito na arma Não, isso aqui não é defeito não Quando a gente não tem Carregador abaixo Para fazer o alinhamento na pressão Através da pressão dos gás Para que a gente não coloquei lá fora Ela fica livre É defeito na arma? Não Aqui é defeito Defeito da munição Porque se a munição estivesse nova Com pressão do suficiente A garra do extrator teria arrastado ela Porém, aqui não vai ter defeito da arma Defeito da munição Dois pares Alimente Passador de fora Nós vamos já pegar uma coisa Só enquadrar e acionar Então assim, ó Eu poderia muito bem Usar de uma fé De um som da cidade E dizer ao guerreiro Que a arma dele Tinha defeito Para que? Para ganhar um trocado E perder uma boa amizade Para simplesmente Mostrar que sou grande Eu sei de alguma coisa Para mim isso não vale Sou um sábio Desabedo Sou um nerd Sou um nerd Gosto só da cidade não O pessoal do guerreiro está boa Precisa o que? As duas Precisa simplesmente De um alinhamento De um amaciamento Para se dizer na realidade Que está 100% Vizual Salve os alinhamentos O que vocês têm de dizer Vou ser o exemplo De um poder fechar Depois do vídeo Muito bom a revisagem Muito bom ter vindo aqui Para saber Para ter Saber Irmãos conhecimentos A respeito da minha própria arma E muito bom Parabeniza o seu nome Diga aí gente Convido o pessoal da Marinha Que veio aí Fazer uma visita aqui Eu vou fazer aqui Os salvos aqui Eu garanto Vocês vão se arrepender Bem pessoal Estou aqui Estou aqui A discussão de todos Os meus irmãos Que na realidade Queiram Vim conhecer a nossa empresa E que queiram na realidade Que as pessoas vão verificar Muitas vezes O pessoal fala Do dinheiro O dinheiro é bom Mas o dinheiro não resolve tudo não Com uma boa amizade Com respeito Com uma consideração Com uma humildade A gente vai a qualquer campo Salve os alinhamentos